Livro de Exito capítulo 33 versículo 13 Olha só Agora pois se tenho achado graça aos teus olhos Rogo-te que agora me faça saber o teu caminho E conhecer-te-ei para que me ache graça aos teus olhos E atenta que esta nação é o teu povo Diz-se pois, irá a minha presença contigo te fazer descansar Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco Não nos faça subir daqui Amém? Feche os seus olhos agora irmãos Vamos fazer a oração Amado Deus e eterno Jesus Neste momento Senhor eu não sou nada Sou apenas um homem pecador, carnal Sujeito a todas as coisas que de potestade que vieram Mas o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Senhor O Senhor me livrou da morte, livrou de todas as coisas O Senhor deu vida para minha alma, meu coração, meu corpo físico E aqui nesta noite estou para fazer a sua vontade Pai, essa igreja está na tua direção Nos quatro cantos desta igreja A tua presença, ao teu Espírito Santo E o Senhor vai falar no coração daqueles que vieram nesta noite Em busca de algo, de uma resposta, em busca de uma solução Em busca de uma cura, de uma libertação E eu creio Senhor que no nome de Jesus E isso vai acontecer na vida de cada um nesta noite E eu quero Senhor, ó Pai, me colocar completamente Mas diminua o eu Mas a tua palavra cresça No coração dessa pessoa No coração dessas almas Dessas vidas que aqui estão Pai querido, que nesta hora Senhor A tua glória encha esse lugar O teu Espírito encha Este lugar, ó Pai Mas Senhor, não dê Senhor, nenhuma brecha Para que o inimigo venha tirar, Senhor Roubar as palavras do coração dessas pessoas Tudo isso eu peço Senhor Em nome de Jesus E tudo isso, ó Pai Para a honra e glória do teu santo nome Amém Todos digam amém Digam amém Glória ao Pai Glória ao Filho E glória ao Espírito Santo de Deus Aplauda ao Jesus, amém Glória a Deus Louvado seja Deus Irmão, pode sentar Vontade Fica à vontade Eu estou vendo nessa igreja aqui Tem praca indicando Saída de emergência Tem as praquinhas Das tomadas Relógio Mas eu não estou vendo Nenhuma praca É Escrito Proibido glorificar o nome do Senhor Amém Quando você começa a glorificar o nome do Senhor Algo estranho acontece O céu são abertos A sua glória O seu louvor A sua exaltação ao Senhor Chega no céu Então não se acanhe não Irmãos Abre a boca e glorifique Glorifique o nome do Senhor Quanto mais glória você dá Que sobe Mais glória desce para a terra Quando você exalta o nome do Senhor Os anjos fazem festa A palavra diz que os anjos saem de um canto para o outro Né Voando E dizendo Santo Santo É o Senhor Digno de toda honra E toda glória Irmão Essa palavra chamou atenção Porque Eu estava lendo a palavra de Deus Eu falei Senhor O que eu posso pregar lá Para aquela gente Eu não sei quem vai estar lá Eu não sei as pessoas que vão estar lá Mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa Cada vida Cada alma Cada criança Cada jovem Cada adolescente Que está neste lugar E Deus sabe Que Deus sabe As necessidades De cada um Aleluia Glória a Deus Deus sabe O seu deitar O seu levantar Deus sabe Tudo Que se passa Na sua vida Na minha vida Na vida de cada um de nós Amém igreja Aqui nós vemos que Um homem de Deus Escolhido por Deus Com a incumbência Muito grande De guiar Um povo Muito grande Mas esse povo Não estava somente Sendo guiado Por um homem Chamado Moisés Esse povo Foi resgatado De uma escravidão Foi resgatado Lá Porque estava Trabalhando em serviço Forçado Preso E esse Esse nosso Deus Ele olhou E viu O grande Sofrimento Que estava Aquele povo O sofrimento O sofrimento Era tanto Que o povo Se acomodou Se acostumou Com o sofrimento Porque tinha Comida Tinha água Mas tinha Serviços Forçados Tinha que trabalhar Forçadamente Era um povo Que não tinha Liberdade Era um povo Prejudicativo Ali Ao comando De pessoas De outras nações Esse povo Era escravizado Mas Deus Ele é um Deus Que ele conhece Todas as coisas Ele é um Deus Alfa Fala É um Deus Alfa Fala A igreja É um Deus Ômega Que conhece Princípios E fim Amém Então ele sabe Tudo Ele conhece Tudo Mas ele É um Deus Que não faz As coisas Sozinho Não Ele Precisa Das pessoas Para Fazer A sua obra Perfeita Amém igreja Mas talvez Você pode falar Assim mas Será que eu Eu posso ser Usado por Deus Será que Deus Vai me usar Talvez eu sou Meio careca Meio Né Meio esquisito Será que Deus Vai me usar Deus vai usar Você Sabe por que Irmãos Porque Deus Não escolhe As pessoas Por aparência Por boniteza Por grandezas Financeiras Deus escolhe Aquele que se Dispõe A deixar Deus Fazer A sua obra Perfeita No coração De cada um De nós E Deus Escolheu Esse homem Moisés Mas esse homem Chegou para Deus Ele não tinha Conhecimento De Deus Ele era um Pastor de ovelha Como Davi Foi Tomava conta De ovelhas Mas de repente Deus Mostra a sua presença Numa árvore De sarça Começou A incendiar Aquela Aquela árvore E aquele Chamou a atenção Desse homem Irmãos Quando Deus Escolhe Não adianta Você ir para a Indonésia Não adianta Ir para a Himalaia Não adianta Para ir a Nova York Não adianta Deus Ele te escolhe Para fazer A vontade Dele Na sua vida Não importa O que você Vai fazer Mas abre O seu coração Para que Deus Fale Para que Deus Dá o entendimento Para que Deus Dá as instruções Para você Levar a palavra Levar aquilo Que Ele quer Que você faça Moisés Chega Para Para aquela A distância Daquela árvore E Deus Ali fala Para e Tira a sandália Dos seus pés Que é lugar santo Irmãos E ali Deus fala com ele Olha Você vai ter Uma incumbência De fazer Um trabalho De tirar Aquele povo Da escravidão Deus não quer Ninguém Na escravidão Deus não quer Ninguém Preso A Nada Deus quer Você livre Livre e espontâneo Para fazer A vontade Dele Amém Igreja E Deus Escolheu Esse homem E esse homem Falou Mas senhor Como é que eu posso ir Eu sou um homem Tem dificuldade Para falar Sou duro De boca Às vezes Sou pesado De língua Mas é esses Que Deus quer É essas pessoas Que Deus quer Deus quer Pessoas Que É firme Que tem Coragem Que tem Não tenha medo De fazer E Deus escolheu Esse homem E esse homem Como a palavra De Deus É tão maravilhosa Esse homem Arruma um companheiro Né Para também Estar junto E foram Para tirar O povo do Egito Tiraram Todo mundo Conhece a história Como foi passado Na Bíblia está escrito Ele resgata Aquele Povo Do Lá do Egito Agora Irmãos Deus mostrou O seu poderio Deus mostrou A sua Força Deus mostrou A sua capacidade Para aqueles Povos egípcios E E aquele povo Foi resgatado Da escravidão Amém Povo livre Povo Né Agora não precisava Mais trabalhar Forçado Agora não precisava Mais Ficar preso Mas irmãos A palavra De Deus É algo Tão interessante Que você Lê a palavra De Deus E começa A meditar O povo Agora Estava Né Logo Quando saiu Teve lá Uns contratempos Lá O povo começou A murmurar Mas Deus Irmãos Ele é justo Ele é Ele não gosta De murmuração Deus não gosta Né De coisas erradas O povo começou A murmurar Todo mundo conhece A história Não vou entrar Porque o tempo É curto Mas Deus veio Com providência Mandou carne Mandou água Né Abençoou Alimento Supriu E o mais Importante O povo Não enxergava Porque o povo Tinha Deus presente Ali 24 horas E o povo Não enxergava A presença De Deus Deus ali presente Durante o dia Durante a noite Proteção Total Para aquele povo E o povo Não enxergava O povo Murmurava A Deus Providência O povo Pedia Deus Atendia Então O povo Começou a ficar Vamos supor assim Como um Um filho Que tem um pai Muito rico Então O filho Sente uma necessidade Pede O pai Pá Compra O filho Precisa disso O pai Vai lá A providência O povo De Israel Começou a sentir Desse jeito E quando As pessoas Começam A sentir Desse jeito Deus Ele está Observando Ele está Olhando A vida De cada um De nós Deus falou Peraí Eu estou aqui A minha presença Está aqui A coluna de fogo A nuvem Era a presença De Deus Ali Então Deus falou Para Moisés Olha Deus já Vinha Já Trabalhando Nesse sentido Esse povo Você irá Com esse povo Mas A minha presença Não vai com eles A minha presença Viva Não vai com eles Deus Mandou um espírito Para guiar O povo Junto com Moisés Moisés E Arão Irmãos Aí As coisas Começou A A ficar Meia Meia difícil Porque O povo Já está Acostumado Com a mordomia Ah senhor Faltou a carne Não tem carne Lá nas tinha Vinha carne Água Então As coisas Começou A mudar Porque Deus Ele está Observando Nossa vida A cada momento O povo De Deus É observado Minuto Por minuto Os olhos De Deus Ele percorre A terra A presença De Deus Deus está Todos instantes Em nosso meio A palavra de Deus Diz que Deus É espírito E aonde estiver Ali duas ou três Ali no nome de Jesus Ele está presente Ali E ele está presente No seu dia a dia No seu deitar No seu levantar Deus está ali Presente Na sua vida Aquele povo Tinha isso Mas não deram Valor Então Deus Começou Eles Deixar eles Andar Conforme Para eles Começarem A sentir A responsabilidade Da vida Das coisas Porque eles Não estavam Tendo Essa responsabilidade Lá no Egito Lá eles estavam Sendo alimentados Trabalhavam Era comer Trabalhar E dormir Comer Trabalhar E dormir Levantavam as tentas Comer Era assim A vida Desde lá Mas Deus Irmãos Não quis Assim Deus Deus estava Tratando De uma nação Para adoração A Ele Para glorificação A Ele Para servir Somente A Ele E Deus E Deus Ele tem Um grande Prazer De ouvir Um aleluia Um glória a Deus Uma exaltação Um louvor Deus 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 Adora Isso E Deus Queria um povo Assim Mas Ele Está Sempre Observando E assim Deus faz E sempre Foi assim A palavra De Deus No passado Foi assim Mas Irmãos Deus Deus também Gosta Quando você Coloca A sua vida Na dependência Dele Quando você Coloca A sua vida Na dependência De Deus Aí Ele Começa A trabalhar Ele Começa A fazer Ele Começa A mudar As histórias Da sua vida Ele Começa A mudar A trajetória Da sua vida Mas Ele Ele gosta Quando você Escolhe Um momento Para Glorificar E exaltar O nome do Senhor A Bíblia Está cheia De referências De homens Que buscaram A presença De Deus Né Homens Que estavam lá Esquecidos Como Davi Mesmo É um homem Estava lá Rapazinho Lá Pastoriana Ovelhas Mas Nos momentos Que batia A angústia A solidão Momentos de Ficar Sozinho Ele e os animais Ele tinha o que? Uma harpa Que ele Começava A entoar Hinos de louvores A Deus Cânticos De buscando A presença De Deus A negra E quando você Busca a presença De Deus Irmãos Deus Começa A trazer As bênçãos Para você Deus Começa A trabalhar No seu No seu coração Deus Deus Começa A trabalhar Na sua mente Deus Começa A trabalhar No seu No seu dia a dia No seu trabalho Na onde você está No lugar que você está Deus Começa A agir As coisas Começam A mudar As clarezas Começam A clarear Na sua vida E novos rumos Você Começa A enxergar Porque a presença De Deus Ela é forte Ela é forte A presença De Deus É muito forte Não há Não há espírito Maléfico Nem demônio Nem satanás Nem espírito De nenhum demônio Que resiste A presença De Deus A claridade De Deus Ninguém resiste A claridade De Deus O homem Não resiste A presença De Deus Aí Você vê Que tão forte Que é A presença De Deus Moisés Não viu A presença De Deus Um homem Que falava Com Deus Boca a boca Conversava Como se estava Conversando aqui Um com o outro Mas ele não Pôde ver A presença A face De Deus E Deus Irmãos Ele está Trabalhando Nos dias De hoje Muitas vezes Nós às vezes Afirmamos Ah mas Por que essa luta Por que essa tribulação Por que esse negócio Está acontecendo assim Por que está acontecendo Dessa forma Mas muitas vezes Nós tiramos Das mãos De Deus A nossa Causa E nós queremos Nós resolver A nossa Causa Nós queremos Agir Como homem Na força Humana E nós não conseguimos Nada Desse jeito Mas quando você Começa A colocar Na dependência De Deus Algo Acontece Diferente Aquilo que estava Travado Vai destravar Aquilo que estava Encalhado Vai desencalhar Aquilo que não Parecia Não ter mais jeito Vai começar A parecer Uma solução Um jeito Uma porta Porque Deus Ele vai abrir Uma porta De escape Assim como Ele abriu Para o povo De Israel Deus vai abrir Para cada um De nós Mas nós Temos que estar Na direção De Deus E estar Na direção De Deus Irmãos Não é de qualquer Jeito Não é de qualquer Forma Nós temos que estar Alinhado Na direção De Deus Agora Irmãos Vou falar Uma coisa Para você Estar na direção De Deus Não é também Ser fanático Não é também Querer ser Santão Porque santo Nós não somos Somos Os carnais Homens Homens E mulheres Crianças Jovens Adolescentes Somos carnais Erramos Pecamos Fazemos coisa errada Mas sempre foi assim Mas quando nós Erramos Nós temos que Reconhecer E Retorceder E clamar O perdão De Deus Amém Igreja Os homens Do passado Não erraram Também Quantos homens Do passado Cometeram Graves Erros Mas Se arrependeram Dobraram O joelho E Colocaram A cara No pó E O rosto No pó E Clamaram O perdão Deus Irmãos Ele é amor Ele é bondade Ele é Mas ele tem Ele é justiça Também E quando nós Fazemos coisa errada Nós temos que Chegar ao pai E nos Consertar Nos humilhar E pedir perdão O povo de Israel Começou A Agir Por conta deles Muitas coisas Saíram errado Porque Moisés Era um homem Moisés de Arão Era um homem Dois homens Para Uma grande nação Para ser guiada Muitas coisas Erraram Aconteceu Mas Deus Nunca deixou Aquele povo Né Sozinho Mesmo ele Não estando na presença Viva ali dele Mas o Espírito De Deus Estava lá No meio deles As batalhas Hoje nós temos Um privilégio Que nós estamos Numa igreja Sentadinho Legal Ó Ar condicionado Né Aguinha fresquinha Lá fora E você está aqui Ouvindo a palavra De Deus Antigamente não era assim O povo tinha que lutar Para a conquista Da cidade Hoje A nossa luta Não é Material Não é para adquirir bens Não é para Ficar rico Porque a nossa luta É diferente Nós estamos Numa caminhada Que Essa caminhada Não tem volta É uma caminhada Que Né Para uma vida Eterna E quem tem Quem quer Vida eterna Tem que caminhar Na presença De Deus Ah Mas pastor Eu sou Pecador Eu erro Eu peco Certo Mas se você Começar A pedir perdão A deixar O erro A deixar As coisas Erradas Não dá ouvido Ao inimigo Não dá ouvido As coisas ruins As coisas Que não edifica As coisas Que muitas vezes É da carne Porque não A luta maior Que nós temos Hoje em dia A raça humana O ser humano A luta maior É a carne E o espírito A nossa carne É Pecaminosa Ela só pede Para Né Cair no pecado E quando nós Damos ouvido A carne Nós pecamos Nós erramos A carne Ela puxa Para as coisas ruins Mas quando nós Damos ouvido Ao espírito Então as coisas É diferente Você começa A deixar um pouco A carne de lado Porque a carne Ela gosta De tudo Que é ruim Tudo Que não presta A carne Nossa carne Pende pra lá É Mas quando você Começa A dar Dar lugar Para a presença De Deus Quando você Começa A entrar Na presença De Deus Deus Eu estou aqui Neste quarto Nesta sala Onde quer que seja Mas eu preciso Do Senhor O Senhor É que me guia O Senhor É aquele que conhece Os meus caminhos E o Senhor Sabe Onde está Os inimigos E eu sou fraco Na verdade Eu sou pecador Mas eu reconheço E quero ser Uma pessoa Abençoada Eu quero ser guiado Pelo teu Espírito Aí irmãos As coisas Começam A mudar De figura Aí aquilo Que Que era do passado Ficou pra trás O Senhor Não vai lembrar mais Amém igreja Amém Louvado Seja Deus Quando nós Nós era Pessoas Do mundo Nós caminhávamos Para as coisas Do mundo Seguia O que o mundo Oferecia Mas quando nós Conhecemos A palavra de Deus E deixamos Deus fazer A nossa Caminhada Perfeita Porque Deus Não faz nada Pela metade Deus faz as coisas Perfeita Os seus caminhos É perfeito Deus quer o de melhor Pra você Ele quer Fazer que você Entenda O que ele quer De você Às vezes você tem um dom Aí de orar Por uma pessoa E você às vezes Tá sentado Num banco Às vezes você Tá na igreja E precisa De algo Na igreja Que Deus tem Para você E você às vezes Não faz Irmãos Não é Nós querer Né Subir de cargo Os olhos de Deus Não tem isso Não Deus olha Para nós E ele sabe Exatamente O que nós Podemos E que nós Não podemos Fazer Deus conhece Até onde você Pode chegar A sua estrutura Deus conhece Deus Né Passou a liderança Para Moisés Mas ele Não deixou De ó Ficar de olho Não Ele dava As instruções E o homem De Deus Moisés Executava E assim O povo Começou A crescer Mas também O pecado Começou Crescer Junto Sabe Porque Deus Falou Para Moisés Olha A minha presença Não irá Com vocês Porque estava Havendo muito Pecado E Deus Odeia o pecado Então muitas Pessoas Iam morrer Porque o pecado Né Estava demais Então Deus Achou melhor Retirar E deixar Esse povo Começar A fazer Né A trabalhar A conquistar E Deus Fez assim E na sua vida Será que É diferente Será que A sua vida É diferente Do Do passado Pode ser Diferente Algumas coisas Mas Irmãos Nós não estamos Num deserto Nós não estamos Lutando para Conquistar Cidade Nem 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 Né Mas nós estamos Num lugar Pior do que Um deserto Porque Nós estamos Rodeados De tanta Potestade Maligna É essa É essa que Nós temos Que lutar E quando Nós estamos Assim Nós temos Que estar Na presença De Deus Porque O diabo Diz a palavra De Deus Que ele está Ao derredor Mas ao nosso Redor Está um exército De anjo Muito grande Para nos guardar Amém Igreja Pode glorificar Aí Irmão É isso Que Deus Faz Por nós Irmãos Deus 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 via Que o povo De Israel Lutava Lutava E as vezes Não Não vencia Era dura As batalhas Sofriam Muito Morria Muita Gente E Deus Abençoando Através Do líder Moisés Teve uma vez Que Moisés Enviou o povo A batalha E a batalha Era difícil Era dura Era uma batalha Cerrada E aquele povo Saiu Na direção De Josué Para lutar E Moisés Intercedia Pelo povo Mas Moisés Já cansado Não aguentava Ficar mais Em pé Porque quando Ele levantava Os braços Israel Prevalecia Mas quando Os braços Cansados Caia Israel Perdia A batalha Perdia Ia perdendo Aí Deus Tocou no coração Né No coração De Moisés E ele chamou Né Seu servo Arão E Ur Um segurou De um lado Outro de outro E os braços Ficou erguidos Aí o povo De Israel Venceu A batalha Oh glória a Deus Tá vendo aí Irmãos Tudo isso Irmãos Foi acontecendo Mas Deus Ele Venceu Todas Essas Batalhas Deus Deu direção Para o seu povo Vencer Todas As lutas Conquistas Foram conquistadas Muitas conquistas Muitas terras Né O povo de Deus Ficou Vitorioso Mas por quê? Porque Deus Estava no comando E quando eles relaxavam Deus mostrava Para eles Quando eles saiam Na liberdade Da força Do homem Eles perdiam Eles ganharam Muitas batalhas Mas teve batalhas De Né Províncias Pequenas E eles Né Ainda ignoraram Ah não Não precisava E todo mundo Não Vamos só Uma parte Do exército E O resto Pode ficar Aí É Cidadinha Pequena Ah mas A cidadinha Pequena Deus Deixou Ele Deixou Ele sofrer Lá um pouco E a cidadinha Pequena O povo de lá Puseram O povo de Deus Ó Para correr Cidadinha De aí Lá Povo Por quê? Não é Na força Humana Irmãos Não é Força Humana Não é A força Humana Que vai Fazer Você pode Notar Analisa Observa A vida Humana Tem gente Que trabalha O ano Inteiro Vida Inteira E Não conquista Nada Mas por quê? Porque trabalha com o corpo E quem trabalha com o corpo Não tem Como fazer Nada Só faz O serviço Braçal Mas tem gente Que às vezes Não faz nada Mas trabalha Com a mente E ganha Muito dinheiro Tá vendo aí Como é que é? A pessoa vive Numa vida Tranquila Mas isso aí Irmãos Deus Já tem Dado Para cada um De nós A palavra de Deus Diz que a mulher Sábia Edifica Sua casa O homem Que ele tem A vida Voltada Para Deus Que a presença De Deus Tá constante Na vida Do homem Ele caminha Tranquilamente Não existe Crise Não existe Momento Difícil Existe A presença De Deus Na frente Amém Igreja E quando a presença De Deus Está No comando Aí tudo vai Porque a presença De Deus Irmãos Ele Ele Acaba com toda A força Maléfica Toda obra Maligna Todo espírito Maligno Que está Tentando A humanidade Sai fora Não resiste Mas Deus Está no comando Deus Não esqueceu De nenhum De nós Deus Está no seu coração E as vezes Você não percebe As vezes Você está Na sua casa Né Mas você Não procura O momento De estar Na comunhão De Deus E quando nós Ficamos assim Irmãos Há uma brecha Muito grande Porque o adversário Ele está Passando A palavra de Deus Diz que Quando Há uma pessoa É liberto Os demônios Que estão no coração Daquela pessoa Ele sai Né O espírito Vai lá e Põe tudo para correr E ele vai embora Mas ele vai Rondar o mundo E se a pessoa Começa a buscar A Deus Tem o coração Voltado para Deus Começa a ler A palavra de Deus Começa a se alimentar De Deus E você vai Aprendendo de Deus Aí você vai Edificando Aqueles espíritos Começam a vir Mas quando ele chega Ele encontra Na porta da sua casa Uma lavareda de fogo Porque ali O Espírito Santo Está lá E aí nada Vai entrar Na sua casa Mas quando A pessoa Ouve a palavra A palavra de Deus Entra no ouvido Parece que o ouvido Tem até um canudo Enfiado Que vai lá Do outro lado E passa aqui E sai vazado Por aqui É Pessoa não Buscou Não prestou Atenção Deus está Falando Deus está Ordenando Deus está Dando oportunidade Deus está Levantando E a pessoa E a pessoa Não Aproveitou A oportunidade Aí irmãos Sabe o que vai acontecer Aqueles demônios Eles voltam Quando passam Na porta da casa Da pessoa Está tudo apagado Não tem lavareda De espírito Ali Nada Ele fala Opa Peraí Vou lá Buscar Meus companheiros A casa Está vazia Aí a coisa É terrível Porque ele Traz sete Piores Do que ele Então Irmão Nesta noite Não tenha Medo Não Você é um Vaso Quantos vasos Que está na presença De Deus Aí quebrado Trincado O azeite chega O senhor enche Ele derrama Porque está Quebrado Esse vaso Está trincado E o azeite Não para O espírito Vai embora Porque ele veio Trouxe a benção E aquele vaso Não estava preparado Aleluia Glória a Deus Irmãos É muito forte A presença De Deus Neste lugar É muito forte Irmãos Nesta noite Deus quer levantar Deus quer levantar Vaso Mulheres Homens Jovem Deus quer levantar Um povo poderoso Na terra Agora é hora Irmãos É momento Ah mas eu estou esperando Melhorar a situação Não É agora Levanta Regaça as mangas E fala aqui Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui E você vai começar E você vai começar A ver As necessidades O mundo está carente As almas estão carentes As almas estão gemendo Estão indo para o abismo Olha o que está acontecendo Olha o que está acontecendo A reportagem As mídias Estão falando Tantas coisas Quantas almas Foi ceifada Lá em Minas Quantas almas Que foi ali Sem conhecer Jesus Mais de Duzentas almas Mortas Ali E nós aqui Ah mas Para mim Pregar Para falar de Deus Eu preciso De um carrão Eu preciso De um Né Carro veloz Para mim Ir e voltar Não irmão A obra de Deus Faz Aqui Na rua Ponte de ônibus O amor de Deus Irmão Tem que ser pregado Deus quando escolheu Os profetas dele Para falarem Teve profeta Que chegou a falar Ah mas senhor Eu sou como uma criança Não sei falar Não sei nem Pronunciar as coisas Deus falou É peraí Pegou lá no fogo Com a ternasa Um abraço E Nos lábios Da pessoa Aí ó Mudou a coisa Irmãos Muda a situação Irmãos Quando você começa A fazer A vontade de Deus As coisas Começam a mudar Na sua vida Eu tenho Certeza disso E sou testemunha Disso Irmãos Se eu for contar Minha vida Para vocês Vocês vão chorar E eu não quero ver Ninguém chorando aqui Eu quero ser Ver todo mundo Com o Espírito Santo No coração Cheio Da graça De Deus Aleluia Irmão Josué Foi 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 incumbido De Entrar na cidade Mas Ele sempre Buscava a direção De Deus Eu tomei Com meu óculos Meio embaçado Porque estou com Uma catarata Que precisa arrancar Já pedi para Deus Mas ele Ele vai Providenciar Eu passei por A cirurgia Agora esses dias Irmãos E ainda estou Em recuperação Ainda Mas estou aqui Amém Glória a Deus Louvado seja Deus Irmãos Abra sua Bíblia No livro Josué Vamos ler No capítulo 1 De Josué Josué capítulo 1 Verso 5 Olha aí Veja bem Livro de Josué Irmãos É maravilhoso A palavra de Deus É gostoso Nós estar Fazendo a obra Do Senhor Louvado seja Deus Eu não perguntei Nem até que hora Que eu posso ir Lá está 21 e 33 É isso? Então eu já vou Dar uma finalizada aqui Amém? Acharam aí Josué Irmãos? Diga amém Aqueles que achou Glória a Deus Aí Josué Olha lá Olha aí A palavra de Deus Aí Olha Todo lugar Que pisar a planta Dos vossos pés Vos tenho dado Como eu disse a Moisés Desde o deserto E desde Este Líbano Até o grande Rio Fado Toda a terra Dos hebreus E até o grande Mar Para O poente Do sol Será o vosso termo Ninguém Olha Veja este versículo Irmão Presta atenção Neste versículo Ninguém Se suterá Diante de ti Todos os dias Da tua vida Como fui com Moisés Assim Serei contigo Não te deixarei Nem Desamparei Esforça Esforça Tem bom ânimo Porque Tu fará Este povo A herdar A terra Que jurei A seus pais E lhe darei Daria Então somente Esforça Tem muito bom ânimo Para ter cuidado De fazer Conforme Toda a lei Que o meu Servo Moisés Te ordenou Dela não Desvia Nem para a direita E nem para a esquerda Para que Prudentemente Te conduza Por onde Quer Que andares Está vendo aí Deus Ele é O alfa E o ômega Princípio e fim Não existe mais nada Mas ele tem Jesus Cristo Que Também se colocou Na brecha Para Salvar Uma humanidade Amém É isso Você concorda Amém E essa humanidade Desde quando Jesus veio A terra Ele já pensava Na nossa geração Dirceu Felizberto Da Silva Já estava Na geração Que Jesus Enxergou Né Durante Todos esses anos E você Também está No meio Dessa Dessa geração E Jesus Ele disse Olha No mundo Tereis aflição Mas tem bom ânimo Que eu vou Preparar lugar E esse lugar Aonde eu estiver Vós vais estar Também Amém Você gostaria De estar Nesse lugar Todos nós Gostaríamos De estar lá Não é Então comece A preparar O caminho Irmãos Começa A juntar As pequenas Pedrinhas Na sua Coroa Para que você Tenha direito De entrar Na cidade Santa Pelas portas Amém Oh glória Essa cidade Irmãos Está preparada Para nós Lá não vai ter O ladrão Com o martelinho Né Nas ruas De ouro Tentando tirar Um pedacinho Para vender Lá no Lá no Onde compra Ouro Porque lá Irmãos Está preparada Para um povo Santo Um povo Que é considerado A menina Dos olhos Do Senhor Então faça Irmão O possível E até O impossível Porque o impossível Deus não vai Deixar você fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Mas faça Aquilo que está Ao seu alcance Ah na igreja Na rua No seu trabalho Aonde for Irmãos E você começar A fazer Isso Irmão Essa igreja Aqui O pastor Vai ter Que aumentar Para lá Porque Não vai caber De almas Aqui dentro Amém igreja Para nós finalizar Irmãos Vamos lá Eu tinha Muita coisa Aqui Que eu Dei uma Pincelada Aqui Mas Abre lá Apocalipse 21 Para nós Encerrar Eu já estou Ficando meio Cansado A voz Vai sumindo É que Quando a gente Tem 18 anos A coisa vai Ficando Nesse jeito Mesmo Viu irmão 18 anos De idade Não é muito Bom Glória a Deus Aleluia Apocalipse Capítulo 21 Verso 4 Apocalipse Eu estou Aqui no Capítulo 21 Verso 4 Amém Vai abrindo Aí irmãos Leia Leia Com atenção Olha só Irmãos 21 Verso 4 Diz assim Olha Ai Jesus Amado Deus Limpará Os seus Olhos Amém Não escutei Nenhum Amém Toda Lágrima E não Haverá Mais Morte Amém Amém Tudo que eu falar Você fala Amém 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 Então vou ler de novo Deus Limpará Os seus olhos Amém Toda lágrima Amém Não haverá Mais morte Amém Nem clamor Amém Nem dor Amém Porque Já As primeiras coisas Amém 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 São passado Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus E o que estava Sentado sobre o trono Disse Eis que faço nova Todas as coisas Aplauda O Senhor Pode aplaudir Igreja Coloca de pé Irmãos Oh glória Oh glória Aleluia Não haverá morte Não haverá pranto Não haverá tristeza Não haverá angústia Não haverá nada Que vai afetar O povo de Deus Aleluia Oh aleluia Ah Senhor da glória Oh Deus tremendo Oh glória a Deus Sabe por que irmão? Porque a presença de Deus Está na sua vida A presença de Deus Está no seu lar A presença de Deus Está no seu trabalho A presença de Deus Está na sua caminhada E nem o mal Vai atingir a sua vida Glória a Deus Que Deus abençoe a sua vida Seu coração Ore por nós Porque irmãos Nós estamos já Caminhando Antes nós Nós corria Um quarteirão de pressa De um lado a outro Hoje nós não corremos mais Né? Porque a idade A bem Mas você é novo Você que está aqui na flor Na juventude Seja aí um Jeozué Seja aí um homem de Deus Seja um Arão Seja um Ur Seja uma mulher de Deus Seja lá Uma mulher Para fazer A obra de Deus E aí Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Ainda mais Obrigado.